Flaqueiro Tá rodando aqui, pô O piorão tá ganhando mais valor, né? Mais piorão que eu fico antes Alberto Salgado, Valeno Só esse mesmo, só ri Pra você sambar Bota um pouquinho dela pra gente rapidinho Essa, né? Tchau Você não toma banho de sol E sim o sol que toma banho de você Você não toma banho de chuva A chuva que se molha ao te ver Você não toma banho de sol E sim o sol que toma banho de você Você não toma banho de chuva A chuva que se molha ao te ver Ao te ver passar Tudo no mundo acontece por você Ao te ver Ao te ver Fiz este sambar pra você sambar Pra você sambar Pra você sambar Pra você sambar Você não toma banho de sol E sim o sol que toma banho de sol E sim o sol que toma banho de você Você não toma banho de chuva A chuva que se molha de sol A chuva que se molha ao te ver A chuva que se molha ao te ver Pra você sambar 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 Amém Tchau, tchau.